Olá pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a terceira aula do curso de Git e vamos seguir aí. Eu estou aqui no post da aula 3 do minicurso de Git do meu blog, codigofluente.com.br e antes de começar eu quero listar alguns dos editores de texto mais utilizados por desenvolvedores. Tem aqui uma lista. Por que eu fiz essa lista? Porque é importante trabalhar com ferramentas que proporcionem mais produtividade. Por isso, incentivo a usarem editores como esses. Eles facilitam a visualização e organização dos projetos. Voltando ao Git, vamos desenvolver um programinha só para praticar os comandos Git e aprender um pouco de como usar um fluxo de trabalho simples e funcional além de praticar um pouco de TDD, Test Driven Development, desenvolvimento orientado por teste. E Baby Steps, Baby Steps é você ir avançando em passos pequenos até alcançar a solução completa de um problema maior. Então é você dividir para conquistar. Então você vai desenvolvendo passo a passo até encontrar um determinado padrão que resolva o problema como um todo para qualquer caso de teste. Vamos usar o Unity Test, que é um framework Python para testes unitários. E nesse processo vamos aprender alguns comandos Git e principalmente se habituar a trabalhar com o fluxo de trabalho. Iremos usar um desafio bem simples do URI Online Judge. É o desafio 1759. Chama-se Ho Ho Ho. O desafio é o seguinte, o Papai Noel está brincando com seus doentes para entretê-los durante a véspera do Natal. A brincadeira consiste nos elfos escreverem números em pedaços de papel e colocarem no gorro do Papai Noel. Após terminarem de colocar os números, Noel sorteia um papel e aquele número representa quantos Ho 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 deve falar. Seu trabalho é ajudar o Papai Noel montando um problema que mostre todos os Ho 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 separados por noel e a saída é composta por todos os roux que papai noel deve falar separados por um espaço após o último roux deve ser apresentado uma exclamação encerrando o programa então exemplo de entrada 5 exemplo de saída roux espaço roux espaço roux espaço roux e exclamação aqui é uma lista com outros sites além do uri online judge que foi de onde eu tirei esse desafio tem outros sites de desafios aí para treinar a lógica de programação que vale a pena conferir é hacker rank codebyte code wars project euler e tem outros também só dá uma pesquisada aí no google duckduckgo ou qualquer outra ferramenta de pesquisa que você goste então agora vamos chamar um terminal control alt t estou aqui com o terminal aberto a gente vai criar a pasta roux roux que a pasta do projeto com esse comando se eu der um ls foi criado aqui a pasta agora vamos entrar nessa pasta estamos dentro da pasta não tem nada dentro está vazia a gente vai dar um git init para começar começar a a versionar tudo o que acontecer nessa pasta o git init está dizendo que foi inicializado aí um repositório vazio do git ele criou essa sub pasta ponto git né é isso que está sendo dito aqui ó isso cria um novo subdiretório chamado ponto git é uma pasta oculta é tanto que se eu der um ls aqui não vai aparecer eu tenho que dar um ls menos la aí ela aparece aqui ele criou essa pasta aí com o git init ele criou a pasta ponto git que contém todos os arquivos necessários seu projeto roux 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 agora vamos criar nosso repositório remoto no github isso é mostrado no vídeo desse post então vou mostrar pra vocês aqui ó tô com o meu github aqui aberto tá deixa eu mostrar aqui no aquela parte isso aqui em verde é a minha atividade dentro do github então quanto mais verdinho melhor né vamos entrar aqui em repositories clicar em new para criar o repositório que eu vou dar o nome de rou 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 aqui eu posso dar uma descrição é opcional eu vou usar essa descrição aqui ó exemplo usado no tutorial git do blog código fluente só pra não deixar vazio vou dar um create repository então nosso repositório remoto foi criado e agora vou usar esse comando aqui ó para adicionar né para sincronizar nossa pasta local né onde está o nosso projeto local aqui rou 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 com o nosso repositório remoto que é esse que está no github com esse comando aqui pronto bom então agora a gente já criou o repositório já deu esse comando aqui que é para sincronizar o nosso repositório remoto com o nosso repositório local né e agora a gente vai criar uma brente para trabalhar aí os arquivos né para criar os arquivos que a gente precisa e tudo mais a gente pode fazer isso de duas maneiras a gente pode criar a brente com esse comando git brente e dá o nome a brente vou chamar de initial underline setup depois a gente entra nessa brente com o git checkout inicial setup ou seja a gente sai da brente onde a gente está e entra na inicial setup ou pode fazer tudo com um comando só que é o que eu eu vou fazer git checkout menos b initial setup então eu tô criando a brente com esse menos b chamada initial setup e ao mesmo tempo eu tô entrando nela com esse checkout eu saio da brente que eu tô e entro na inicial setup eu vou criar e entrar na brente com comando só então ó mudou para brente inicial setup agora a gente vai criar dois arquivos um para teste do nosso programa que é o teste underline noel.py com esse comando aí touch e vamos criar o noel.py vazios por enquanto tá mas se eu der um git status ó vocês podem ver que os arquivos já estão sendo versionados né o git já detectou que mudou alguma coisa dentro dessa pasta que foram adicionados dois arquivos ponto pai dentro dessa pasta né que agora a gente precisa adicionar eles a staging area a gente vai utilizar esse comando aqui a gente pode utilizar o esse git add ponto ou git add asterisco ou ainda git add aí dá o nome do arquivo depois git add e o nome do outro arquivo para não ter que fazer isso em vários passos a gente usa o ponto que ele já faz tudo ou asterisco ele já pega tudo que foi adicionado tudo que foi mudado no projeto e adiciona para a staging area e aí esses arquivos vão ficar em verde vocês vão ver pronto agora vou dar um de novo um git status de status pronto você vê que eles estão em verde agora porque que agora eles estão na staging area então vamos seguir aqui a gente já criou adicionou a staging area deu um git status agora a gente vai dar um comite para confirmar essas mudanças e o comite é a comite é a confirmação né então a gente vai dar um git comite menos m de mensagem que o comite você sempre anexa uma mensagem a cada comite e é legal você ser bem preciso dizer bem o que é que você fez naquele comite para que outros desenvolvedores outras pessoas que leiam seu projeto no github entenda o que foi feito naquele comite então coloquei como mensagem aqui create noel.py dentro da pasta roo 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 e teste underline noel.py dentro da pasta roo 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 essa vai ser a mensagem desse comite tá então vamos fazer isso dá um comite a não configurei aqui nessa máquina o meu e-mail então ele tá indicando que a gente deve rodar esse comando aqui se acontecer isso com vocês vocês fazem a mesma coisa é o que eu vou fazer aqui só esticar um pouco aqui eu copiei aquele comando só que aqui eu tenho que botar o meu e-mail o e-mail que eu estou usando lá no github pronto agora vou tentar rodar de novo aqui o comite ver o que é que acontece pronto agora aconteceu tudo certo tá vendo deu tudo certo dois arquivos foram mudados se eu acessar o meu github aqui ó vou dar um refresh aqui nessa página aqui não vai acontecer nada aqui não vai acontecer nada porque eu não dei o push vamos dar o push agora para essa branch então a gente vai fazer isso vou dar logo o push aqui aqui no tutorial nem estou fazendo não mas aqui eu vou fazer só para mostrar para vocês o github push origin vou dar um enter ele vai subir para o github essas alterações ou seja a criação desses dois arquivos se eu vier aqui ó vou dar um refresh agora sim ó os dois arquivos aqui ó vazios que a gente criou ele já subiu aqui para o github tá você vê que está sincronizado então lembrando aí caso de aquele erro que deu aqui ó cadê esse erro aqui você vai utilizar esse comando vai modificar o e-mail para o e-mail que você usou lá no github que aí vai dar tudo certo depois tá então se eu der um git status ó tá tudo certo né não tem nada para comitar nada para adicionar esteja em area tá tudo limpo tá a gente já fez esse commit aqui já até fez um push lá para o github a gente vai criar o arquivo readme.md então vamos colar aqui se eu der um git status ó tá dizendo que tem um arquivo novo aí o readme.md que precisa ser adicionado a staging area vamos fazer o seguinte vamos adicionar ele a staging area eu posso até adicionar assim ó readme usando o nome do arquivo como é um só vai dar no mesmo se eu der um git status ó tá em verde já tá adicionado a staging area consertei aqui a identação aqui do post que tava errado né na criação do readme e do e o git add do readme a gente vai criar agora o git ignore o git ignore é para a gente colocar nele todos os arquivos que a gente não quer que o git versione ou seja arquivos que a gente não quer que suba pro github vamos criar primeiro o arquivo git ignore se eu der um git status ele vai detectar que tem um arquivo aí ó tem um em verde que ainda não foi comitado e tem o git ignore .git ignore né que é um arquivo que ainda não foi nem adicionado a staging area então vamos adicionar ele também tá adicionado e agora a gente vai dar o commit com a mensagem seguinte estoiu geority.create.git ignore e redme .md directed position status olá tá tudo certo falta só dar um push porque por enquanto ainda não subiu ó se eu dar um refresh só tem o noel e o teste underline noel então agora a gente vai dar um push então agora a gente vai dar um push para subir as alterações lá para o github pronto beleza já subiu se eu dar um refresh vai aparecer o readme o readme.md e o .gitignore com isso a gente encerra mais essa aula até mudei aqui o post acabando aqui na aula 3 e a gente se vê na próxima aula então valeu obrigado